Olá a todos, eu sou o Diego Dilan, com um novo vídeo para o canal. Antes que nada, lhes invito a ver o próximo vídeo, completo. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar o lugar na primeira classe. Ah, e pedimos as desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. O senhor acompanhe-me, por favor. Bom, gente. Sim, aunque vocês não o creem, hoje em dia, no mero siglo XXI, continua havendo esse grande problema de racismo. Algo que está afetando a milhões de pessoas no mundo. Díganme, vocês, que diferença há entre um homem branco e um homem de cor? Pois, na verdade, a única diferença é o color. Mas de aí em fora, nada. Díganme, acaso o ser negro te faz uma mala pessoa? Ou o ser branco te faz uma melhor pessoa? Se tu, que estás vendo este vídeo, de alguma forma ou outra, has recebido actos de racismo, déjame dizerte que não te interessa o que digam os demais. Não deixe que as opiniões de outras pessoas fredem esse caminho no que tu vas. Les vou dar umas vantajas do simples fato de ser negro. Sabias que os negros envejecem mais lento? E também, com o simples fato de estar negro, já te tem sonado a pinche força. Porque o sol, a nós, nos as pelas. E outra vantaja de ser negro é que ao momento de jogar escondidas, simplesmente te quitas a camisa e te tapas os olhos. Ninguém te vai encontrar. Mientras que os bueritos brillan como luciérnagas. Bueno, já, recobrando a seriedade de Néstor, déjame dizerles que ningunos nacemos racistas. Esos nos nos van inculcando ou vamos aprendendo com o tempo, a comparar a as pessoas, a pensar que todos somos diferentes. Déjame dizerles algo. Nadie é diferente, todos somos iguales. Bueno, os invito a compartilhar e hazle llegar a as pessoas este mensaje. Bueno, un saludo a todos. Hasta la próxima.